Sinto saudades do que a gente não viveu Eu só queria uma chance pra te provar Que eu vou te fazer feliz Nem que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos impuros de amor Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Fala aí galera, aqui é o locutor Big Boy Vit do Pará E eu estou fechadão com o DJ Jonas, o jovem talentoso Quando ela passar por mim, me leva a outra dimensão Posso entender que a felicidade me encontrou Tem motivo meu sorriso, minha paixão, minha realidade Meu amor, você é a flor do meu jardim Tu és perfeição, a mulher perfeita Coração escolheu você, meu amor Quando você me olhou Tu és inspiração, você me inspira a beber São detalhes seus que me prendem a você As notas vão falar da minha alegria Você é meu amor, faz minha respiração parar Mil notas vou cantar, só quero te beijar Você é o retrato do meu horizonte perfeito Eu te amo Eu te amo Eu te amo Borda, AR15 Lorenzo, a voz que encanta AR15 Tu és perfeição, a mulher perfeita Coração escolheu você, meu amor Quando você me olhou Tu és inspiração Você me inspira a beber São detalhes seus que me prendem a você As notas vão falar da minha alegria Você é meu amor, faz minha respiração parar Mil notas vou cantar, só quero te beijar Você é o retrato do meu horizonte perfeito Eu te amo Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo Tão pouco de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta Vem, musa Se me liga já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Isso é Manu Partidão Nenhuma grama de medo De rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta Vem, musa Se me liga já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito 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 Fazes parte de mim Tu completas o meu ser Não consigo crer Que tudo acabou Acabou Porque tem que ser assim Sem final feliz Não consigo crer Que a história terminou Porque sem você Porque sem você Eu vivo Sem amor Sem destino Sem você Não tenho Significado nenhum Olá É a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixei faltar amor Lídeis Jogos, tocando todas e fazendo você dançar Sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado para trás Passei de um boêmio, um galhinho, um sebutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos Ainda continuam as questas incertezas Esse ciúme não combina entre nós Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixei faltar amor Encosta-te a mim Escuta o acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Na 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 Eu jurei ser forte E esquecer você Não importa quem errou Divide-nos a dor Fala o que não dá mais É o meu jeito de fingir Mas esse teu silêncio Sempre venci no fim É tão difícil aqui sem você Difícil, não vou superar É tão difícil aqui sem você Só sei dizer que eu já tentei Um novo amor Juro que tentei te esquecer Sempre que estou com outro alguém Procuro algo de você Que mate essa saudade em mim Procuro um pouco de você Que mate essa saudade em mim Procuro um pouco de você Que mate essa saudade em mim Procuro um pouco de você Que mate essa saudade em mim Procuro um pouco de você Que mate essa saudade em mim Eu jurei ser forte E esquecer você Não importa quem errou Divide-nos a dor Divide-nos a dor Fala o que não dá mais É o meu jeito de fingir Mas esse teu silêncio Sempre venci no fim É tão difícil aqui sem você Difícil, não vou superar É tão difícil aqui sem você Só sei dizer que eu já tentei Um novo amor Juro que tentei te esquecer Sempre que estou Sempre, 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 sempre Onde você for Bebe eu também vou Não consigo mais Viver tão só E entre nós Não haverá segredo Oh my love Você é meu desejo E nesse momento Quero te dizer Meu amor Vou casar com você Quando você entrou Na minha vida Meu coração se entregou A você querida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não há ninguém És tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Mas não devo o meu compromisso Por isso Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Avisa tua mãe Avisa teu pai Que eu vou te honrar Eu vou te assumir Tua mão vou pedir Pedir pra tua mãe Pedir pro teu pai Pra gente casar Está difícil de entender Já não sei o que você quer Brincas com o meu coração Te disse que és minha paixão E ganhei só ilusão E um tremendo vacilão Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amavas Mas na real é só atração Nunca está presente quando eu te preciso Sempre que eu te ligo estás com um amigo Eu sei Que tu pensas que me tens nas mãos Nas mãos Você é a vida louca e quer ser patricinha Eu quero algo sério e não brincadeirinhas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Fala aí galera Aqui é o locutor Big Boy Vítido Pará E eu estou fechadão com o DJ Jonas O jovem talentoso Só de pensar Que eu posso te perder Eu sinto uma angústia que me faz enlouquecer Se eu pudesse explicar O que o meu coração diz Aí tu terias noção Quando tu me faz feliz Tu virás o meu mundo ao avesso Tu me faz bem estrela só com um beijo Meu mundo era preto e branco Tu puseste escuras nele Me sinto mais mulher se estou contigo Meu coração é teu e eu te vivo Tu me provaste que exome e sabe dar amor Por isso é que eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo Por isso é que eu te amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo A falta desse amor só me fez sofrer Até hoje me pergunto onde está você Meu coração devia lembrar tudo que vivemos O quanto fui criança em perder você Vem amor, vem me amar Meu primeiro amor, volta pra mim Preciso ter aqui outra vez Sem ti, sem ti, sem ti Você outra vez Meu primeiro amor Onde está? Percebida de ilusão Aprendi a esconder A dor que eu tinha de não ter você pra mim Momentos marcantes que me seguem por aí O quanto fui criança em perder você Volta amor Vem me amar Meu primeiro amor Volta pra mim Preciso ter aqui Outra vez Sem ti Sem ti Mas eu senti você outra vez Meu primeiro amor Banda Batidão do Melody Onde quer que você esteja Agora me sinto preparada Preparada pra te amar Volta pra mim amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Volta Volta pra mim Preciso ter aqui Outra vez Outra vez Sentir Sentir Preciso sentir Você outra vez Meu primeiro amor BILI BILI BRASIL Ser romântico Às vezes ajuda BINJAN CHONAS Se fecha os olhos Te imagino no ar ALWIN JANCHONAS ALWAYS PAREÇA UMA CENA DE HOLLYWOOD Se está pensando isso Por favor Não se ilude E eu só quero uma noite de amor Ou mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai meu preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro beijos de dor de amor Eu vou ser uma Ariella Eu vou ser uma Ariella É Billy Brasil Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso por favor não se ilude Eu só quero uma noite de amor Ou mais outra, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai meu preço Pra ter meu sossego que eu tinha A lua até beijou o mar A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro beijos de dor de amor Eu vou ser uma Ariella 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 Ariella A muito tempo eu sonho em ter você Mas se você quiser eu Tento preservar nossa amizade Mas sinto que eu não vou voltar atrás É Billy Brasil Viviane Batidão Não sei, talvez, vencer, não sei E mais, ser, mais, até mais Não sei vencer Se você deixar eu Posso me tornar seu namorado Há muito tempo eu sonho em ter você Mas se você quiser eu Tento preservar nossa amizade Mas sinto que eu não vou voltar atrás Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei Paguei o preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me confundem Faz meu mundo girar faz me apaixonar Vou te amar sem medo Vou te amar sem medo Eu tô de errar Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é dor Ainda pensar que tudo é dor Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei Paguei o preço tão caro só por me entregar Me tranquei em casa até passar Medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Mas você me visita toda noite Entre os presentes que agora me confundem Faz meu mundo girar faz me apaixonar Vou te amar sem medo Eu tô de errar Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é dor Sem medo Eu tô de errar Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Fala aí galera Aqui é o locutor Big Boy Beat do Pará E eu estou fechadão com o DJ Jonas O jovem talentoso Pai me doa na mão Já sei são mentiras No seu teatro Jonas que tá todo mundo bebê Já sei são mentiras O seu teatro Com outras mulheres Com outras mulheres Ao mesmo papo Se não quer mais Traz a chave do meu coração Não me quer mais Não me quer mais Me liberta pra outra paixão Se não quer mais Traz a chave do meu coração Não me quer mais Não me quer mais Me liberta pra outra paixão Já sei são mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo papo Tô fazendo papo Fala aí galera Aqui é o locutor Big Boy Beat do Pará E eu estou fechadão com o DJ Jonas O jovem talentoso Ei! Pois sem ti Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você amor Eu vou estar perdido Baby amor Baby amor Sou teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dá valor Mas tu és Minha rainha Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Anda, a R15, disparando o sucesso Ah, a R15 Pois a mulher Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você DJ Jonas A lua e as estrelas Vem uma águia sobrevoando no ar Era o baguette de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos poca-ball Eu sou alucinado pelo super pop Vou fazer o S e vou Com DJ Alice e Juninho no pop Vem, vem, vem pro meu águia Vem, vem, vem pro meu águia também Vem, vem com o espoca-ball de Vem, vem, vem fazer o S meu bem Vem, vem pro águia meu Vem, vem, vem fazer o S também Vem, vem com o espoca-ball de Vem, vem, vem metralhando meu Vem, vem, vem DJ Nenê Ah, do pantagão Então, DJ Nenê Como sou eu bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Voltei, estou aqui Só pra te amar 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 DJ Jonas Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como zizou Vou como zizou Ela está de volta mais uma vez Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como zizou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como zizou Vou como zizou Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Por quê? Desculpe eu te amar Desculpe eu Eu errei a te amar Diz por quê? Desculpe eu te amar Desculpe eu Eu errei a te amar Diz por quê? Ela está de volta mais uma vez Manda, banda Os brothers Manda, os carinhas Cara a cara com sucesso Agora diz pra mim Agora diz pra mim Como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido Quando olho você não está Olhar cada segundo Com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração aumentar Diz por quê? Por que? Desculpe eu te amar Desculpe eu Eu errei a te amar Diz por quê? Desculpe eu te amar Desculpe eu Eu errei a te amar Diz por quê? Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor do cá Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor do cá Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se a minha voz calar Se você me olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Compor Ouça a batida do meu coração Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quero te olhar Nem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Na janela do meu coração Alguém pra amar Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Conquistou meu coração Com o brilho do teu olhar Pra você me escutar Pra que ficar Pra ficar Tão longe Assim Já te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Na janela do meu coração Do meu coração No meu coração No meu coração DJ Jumnaz